Música Ao ver os teus olhos tristes Fica o poeta a pensar Porque enquanto alguns brincam Outros tem que trabalhar Sementes soltas ao vento Como podem germinar Adultos antes do tempo Sem caminhos pra trilhar Bonecas, bola de gude Não há tempo pra brincar Sem estudo, sem saúde Será mais um sem lugar Em graxates, flanelinhas Vendem balas nos sinais No campo colhem as vinhas Cortam cana nos canavilhais Cada criança explorada É uma semente ferida Adolescência é mais nada De uma colheita perdida Seja no campo ou cidade Na serra ou litoral A vida pede passagem E proteção contra esse mal Da tua mão vem comigo Eu e tu já somos dois Juntos seremos mais fortes E outros virão depois Quem organiza o trabalho Quero ouvir a nossa voz Vamos unir nossas forças E só depende de nós A vida pede passagem A vida pede passagem A vida pede passagem Cada criança explorada É uma semente ferida É uma semente ferida Adolescência é mais nada De uma colheita perdida Seja no campo ou cidade Na serra ou litoral A vida pede passagem E proteção contra esse mal Da tua mão vem comigo Eu e tu já somos dois Juntos seremos mais fortes E outros virão depois Quem organiza o trabalho Quero ouvir a nossa voz Vamos unir nossas forças E só depende de nós Depende de nós O que você é muito feliz A vida pede passagem Veja a nossa voz O que é isso?